Ainda nesse vídeo, em busca de ser dois caçadores de lendas elite, eu, Abraão Yt, salvei a vida de um pássaro. Bota lá no corredor, segura, filho. Aqui, pessoal. Mano, minha cachorra ficou aqui doida e ela fica assim quando vê rato, tá ligado? Ali é onde ela tá, a gente prendeu ela ali dentro pra ela não pegar ele. E ó, rapaziada, não é rato, mano. Se liga só no que tá ali, mano. É um passarinho, velho. Mas agora eu te pergunto, como que esse passarinho foi parar ali atrás, mano? E tipo, olha só isso, a madeira aqui é fechada, tá ligado? Olha lá, pessoal, um passarinho ali, ó. Meu Deus do céu, mano. Olha que bonitinho. Ah, mano, tadinho, dá até vontade de ir tentar pegar ele. Essa madeira da decoração tá válida. Eu vou tentar se aproximar. Vem cá, bichão, vem. Ah, mancinho, cara. Vem cá, neném, vem. Vai, bichão. Vem cá. E olha lá, ele saiu, saiu, saiu. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ali, 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 ali. Ah, tá com a patinha quebrada. Não, 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 não. Pega ele, que a minha irmã não faz nada, não. Pode pegar isso. Que coisa, mãe. Meu Deus do céu. Abrão, segura ele, Abrão. É, mano, esse teu bolso, né? Meu Deus do céu, não. Aposta a casa atrás, meu Deus. Não, 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 não. Aposta a nossa, não, vai mais a minha. Abrão, ele tá assustado. Pega ele do lado de cá. Não, Abrão, ele foi pra ele, foi aí, foi aí. Tá brincando com o Abrão. Pega logo ele, Abrão. Vem cá, bicho. Pega ele, segura ele certo. Ai, segura ele. Calma, ai, meu Deus. Não, não, não. Ele não vai te brincar, não, Abrão. Pega ele logo, Abrão. Bota a mão no corredor. Segura, filha. Logo, Abrão. Bota a mão no corredor. Segura, filha. Aqui, pessoal. Vem cá. Vem aqui, rapaz. Vem cá. Vem aqui, rapaz. Vem. Meu Deus do céu, mano. Ele tá com a patinha quebrada, eu acho. Ali. Ai, meu Deus. Eu não sei cuidar de passarinho, rapazada. E agora? Mano, é treino pra fazenda Blackstone. Vem cá, bicha. Vem. Vem. Vem cá, rapaz. Meu Deus. Tá. Ai, tadinho. Não, mas... Não quero misturar. Aqui. Vem cá, rapaz. Calma, rapaz. Vai pra ficar assustado, não. Vem cá, rapaz. É um passarinho assustado, mano. Meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que salva um passarinho, rapazada? Deixa nos comentários. Não sei se isso já aconteceu com você, porque é a primeira vez que acontece, mano. Vem se esconder aqui atrás da bola. Pega ele firme, Abraão. Ele não pica, não, Abraão. É passarinho. Agora, de cima, tenta eu tava pegar um passarinho. Vem cá, bicha. Pega ele lá. Meu Deus, cara. Ele escapa. Ele tá assustado, Abraão. Corre, Abraão. Eu passarei mais rápido do que tu aí. Pega ele, Abraão. Tá com medo. Tá com medo de esmagar ele, né? É muito mole. Olha, querendo te picar. Querendo te picar. Pega ele, Abraão. Bota lá no portão do seu coiso. Isso, afasta ele pra lá. Afasta ele pra lá. Pega devagar. Querendo te picar. Bonitinho, pessoal. Um botão na casa do vizinho, que o vizinho sabe cuidar de passarinho. Cadê ele, meu? Não sei. Isso aqui vai voltar. O vizinho ali, ele cuida de vários passarinhos, que ele gosta. E a gente não sabe cuidar. É, rapaziada. Fizemos aí o salvamento de um passarinho. É, que coisa que eu fizemos. Mas minha cachorra matou, achando que era rato, né? A mãe vai voltar. Ele já sabe o caminho de lá. E, mano, eu não sei se ela tava grávida, tá ligado? Mas eu peguei com cuidado, né, pra não machucar. Mas eu peguei com cuidado pra não machucar, porque parecia que o patinho tava quebrado. Não sei. Não era a asa dele. Né? Porque eu vi esse nó dos fundos e esse pessoal. Olha como é que ele entrou aqui. Que essas são as boas ações aí, né, mano? E a gente mostrou aqui, né, pros caçadores de lenda, pra todo mundo. Como é que ele entrou aqui? Que ele deve ter entrado pela rua. Que a gente também é apto, né, salvar animais aí. Ó, querendo pegar. Ó, minha cachorra que eu chamo. Ela é caçadora. Parabéns, neném. Porque foi bom achar o pacarinho. É. Graças a Deus a gente não deixou a matar o passarinho. Dava aqui atrás da Brasabela. Meu Deus, mano. É, rapaziada. Ontem foi o meu aniversário. As coisas ainda tão aqui. As mesas ali também, né. Mas graças a Deus a gente conseguiu a matar o passarinho, né, mano? Primeiro eu fiz que eu pego um passarinho assim na mão. Consegui, né, mano? Então eu olhei lá várias vezes, mas... Ele ainda não pica a sua obra. É, pega ele, entendeu? Então é isso, rapaziada. São os animais. Aqueles ali eu vou ver se ele vai ficar bem, né, mano? Porque eu vou depois falar com o meu vizinho, que ele entrou ali. Que eu acho que ele não tá conseguindo voar. Ele entrou na mão, se você botou. É, porque eu botei ele ali. Ele não tá conseguindo voar. Então o vizinho que o passarinho, eu acho que ele vai ajudar. Então, dê seu like se você gostou desse certo. Eu vou ajudar aqui, mano. Então, tira essa experiência, né? Parece que ele não tá de coração. Nem a vontade, rapaziada. É verdade que faz dele que faz dele. Botar ele aqui no meu quarto, mano. Botar esse passarinho aqui. Só que tinha um porém. Ele ia entrar debaixo da cama, mano. Se ele entrasse aqui, não ia ter como tirar a pão, né? Entendeu? E até na sala também, embaixo do sofá. Entendeu, rapaziada? Então, acho que a gente fez certo de botar ele na casa do vizinho. Que ele cria a passarinho, né? Ele veio lá cuidar. E se não tem as condições necessárias de passarinho mesmo. Mas passarinho não tem. Então, mano. Deixa muito like aqui se você gostou desse salvamento. Valeu, fã. Noizinho. Bora que bora, rapaziinho. E depois disso tudo, rapaziada, aqui do meu quarto mesmo. Eu ouvi que, supostamente, sim, mano. O vizinho lá dos fundos encontrou o passarinho. E cuidou dele, né? Eu não sei como é que tá agora. Mas se vocês querem que eu vá lá também perguntar, né, mano? Sobre esse passarinho lá. Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que a gente salvou, né, mano? Esse bichinho aí, né? Que fica ali atrás da minha cachorra acabar comendo, infelizmente, né? Porque o passarinho parecia estar machucado. Parecia estar grávida também. Não sei se era filhote ou não. Mas sempre faça uma boa ação aos animais assim, né, rapaziada? Se você gostou da minha atitude, salvando esse passarinho, deixa aqui nos comentários. E se você faria o mesmo, deixa aqui também, né, mano? Porque ali vocês viram que eu tive uma certa dificuldade de pegar o passarinho, né, mano? Pelo medo de machucar porque eu sou muito bruto, tá ligado, mano? Então eu fiquei com medo de esmagar o passarinho, só de pegar ele na mão ali naquela hora. Então, mano, deixa nos comentários se você faria isso também. Teria coragem de pegar um passarinho assim na mão. Eu já sabia um pombo na rua, mano. Foi a primeira vez que eu peguei uma ave assim, tá ligado? Mas é isso, rapaz. Tamo junto, fala nóis. E bora que bora, rapaz. Em busca de ser dos caçadores de energia dos elite. Tchau, 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 tchau.